Luciano Cidez, humoral de Teresina Piauí Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo pra ajudar de Deus Oi lança, lança Oi, fé, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo pra ajudar de Deus Tô chegando no topo pra ajudar, oi, coajudar, oi, coajudar de Deus Oi, lança, lança, brava e oi, bato, meu bagulho fluindo Tá que pariu, baita, amigo, oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi, lança, lança, oi, fé, oi, fé DJs Paulinho, Master Produções Oi, lança, lança, brava e oi, bato, meu bagulho fluindo Tá que pariu, baita, amigo Oi, lança, lança, brava e oi, bato, meu bagulho fluindo Tá que pariu, baita, amigo, oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi, lança, lança, oi, fé Oi, lança, lança, brava e oi, bato, meu bagulho fluindo Tá que pariu, baita, amigo Oi, lança, lança, brava e oi, bato, meu bagulho fluindo Tá que pariu, baita, amigo, oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi, lança, lança, oi, fé, oi, fé Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi, lança, lança, brava e oi, bato, meu bagulho fluindo Tá que pariu, baita, amigo, oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi, lança, lança, oi, fé, oi, fé Tá todo mundo ouvindo A sequência impactante Tô transa Som DJ Paulinho Oi, lança, lança, brava e oi, bato, meu bagulho fluindo Tá que pariu, baita, amigo Oi, lança, lança, brava e oi, bato, meu bagulho fluindo Tá que pariu, baita, amigo, oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi, lança, lança, oi, fé, oi, fé Sente só o clima Sente só o clima Você está No pancadão Transação Luciano Cedez O moral de Terezina P.O.I Tchau Tchau Tchau